Música Como trabalhar a prevenção de HIV e AIDS com adolescentes? Em Viamão, um dos 15 municípios gaúchos que se comprometeram com a ONU a eliminar a epidemia de AIDS até 2030, a escolha foi usar a linguagem da galera. Por que será que está acontecendo isso? Que não estão se cuidando, não estão se prevenindo. A galera não está botando camisinha, gente. São cinco estações montadas em containers na exposição Hashtag Tô Dentro. As formas de transmissão e prevenção, o uso da camisinha sem culpa, tanto a masculina como a feminina. Às vezes eu conversar com a minha amiga, ela fala, ai, tem camisinha feminina e tal. Daí eu falava, mas como que vai botar e como que vai tirar? Mas eu nem sabia que tinha aquela outra coisinha dentro. Agora pode ajudar explicando também as amigas. Agora posso ajudar. Os jovens têm contato com depoimentos de pessoas que convivem com a AIDS e até simulam situações em uma balada. Ao final, a orientação de buscar o posto de saúde, tanto para retirar camisinhas, quanto ter acesso ao teste rápido, e a PEP, a profilaxia pós-exposição, depois de relações sem proteção. Uma aula, mas fora da sala de aula. A gente tem que trazer a metodologia de educação para esse momento que a gente vive hoje, explorar de outras formas, sair da ideia de que é botar no quadro, decorar conteúdo, trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia, para a prática. Assim a gente chega neles. O projeto da política de HIV e AIDS de via mão recebe cerca de 300 alunos da rede pública por dia, mas está aberto a outras visitações. Mesmo com o registro de queda, a taxa de detecção de AIDS no Rio Grande do Sul, de 31 casos por mil habitantes, é quase o dobro da taxa nacional. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho